O balão é uns seis folhas Aqui na Engenheiro Caetano Alvarez O balão da Turma da Abelha O painel é 15 por 18 O tema é o mais finjo O balão decorado com temas gípticos O balão está muito bonito Muita gente aí na avenida Então deve dar um belo visual Aí beleza O balão é um seis folhas O balão vai levar um painel O balão vai levar um painel O tema é egípcio O balão é muito bonito Esperamos que dê tudo certo aí para o gordo O balão está subindo cedo 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 Salva, salva você na unha, hein? 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 Salva, salva você na unha, hein?